Bola tá com o Zaratio. Inverte a jogada. Aí o Arana. Apodi correndo junto com ele. Apodi correndo. São duas palavras que sempre aparecem na mesma frase. Cruzamento para a área. Vargas! Gol! Atleticano! É de Vargas! Num cruzamento milimétrico. Uma bola teleguiada do Arana na cabeça do Vargas. Testou botando no canto. Inapelável botou a bola onde quis. O goleiro parado, congelado, sem ter como reagir. O Atlético tá na frente de novo. Dois pro Galo. Um pro Verdão. É gol do Vargas.